Olá, meu nome é Cláudia, eu moro aqui na Ilha da Madeira, é uma ilha portuguesa. Eu quero falar um pouco do curso que eu fiz com o pastor Ivan e Vieira, o curso de oração. Me trouxe muito conhecimento e entendimento na Bíblia. Eu aprendi a ter um diálogo com Deus e não um monólogo, que era o que eu fazia antes. Eu aprendi muitas coisas, porque também ele ensina várias histórias, várias passagens na Bíblia que te ajuda no seu crescimento espiritual. Então eu recomendo todos os que estão a fazer esse curso de oração, que vai te ajudar muito, mas muito mesmo, como me ajudou. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ivan e Vieira. E outro que eu estou fazendo também com ele é o ensino sobre os salmos, que ele está ensinando, que é de graça, como a estudar os salmos. Foi muito bom, eu também estou gostando muito e eu recomendo também todo mundo fazer este curso. Muito obrigada, pastor, por tudo. Você me ajudou muito, porque aqui é uma ilha, é na Europa, é muito difícil a gente ter conhecimento com as pessoas assim como você. Te agradeço e louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada.